É, gente, eu tenho falado, né, que a matriarca lá estava morando num espacinho pequeno aí, né, porque a gente, não sei se é porque a gente vê de longe, né, a gente vê outra coisa, né, do que melhor ver de perto, né, mas aí, gente, vieram falar pra mim, disse que ela está morando num flerte. O que é flerte? Eu não sei o que é flerte, eu nunca vi, nunca tive num flerte, não, gente, eu conheço, é, quentinete, casa normal, apartamento, né, flerte eu não sei não, gente, sinceramente, eu não sei o que é flerte, agora bagunçou mesmo, que agora eu não sei o que é, né, eu não, depois até vou pesquisar pra ver o que é flerte, que eu não sei mesmo, né, mas aí a resposta que eu voltarei aqui dá, é, a mãe pode morar onde ele quiser, põe a mãe dele morar onde ele quiser, que a dona matriarca mora onde eles quiser, né, eu tô pagando aluguel, né, eu tô comprando a casa deles, né, nada, né, mas, é, as pessoas falam tão mal da vida dos outros que não é pra delas próprias, né, e, igual, fica tentando lá, ai, a Zilu não cuida da mãe dela, ai, a Zilu não leva a mãe dela pros Estados Unidos, né, eu já falei que a mãe dessas tiazinhas tá precisando ser olhada, né, da onde que elas tirou isso? Tirou porque a mãe delas é mal cuidada, elas não fazem nada pra mãe delas e acham que a Zilu também é a mesma coisa, né, mas não é, né, quebraram a cara, então, gente, é, eu não tenho nada com a vida de vocês onde vocês moram, vocês deixaram de morar, não, tá, eu só achei estranho porque é um lugar muito ruim, muito ruim, eu não sei o que a gente acha, é que lá, bate na porta, primeira coisa que tem é o banheiro, e lá na frente, parece que tinha uma salinha lá, eu não sei que rolo é aquele, não, sabe o que é? É, uns anos atrás, aí, quando o seu Francisco era vivo, é, eles moravam numa mansão bem bonita mesmo, uma salona, coisa de doido, sabe, as mansões espaçosas e tudo, agora, diz que é porque ela tá morando sozinha, que ela não está, é, é, morando, diz que é porque ela tá morando sozinha, por isso que ela não está em mansão grande, porque ela é, ela, ela não mora, não tem mais o, o esposo, né, e fica muito grande, é, uma mansão pra ela, ah, então, por que vocês não faz uma casinha, não compram uma casinha pra ela, ou um apartamento pra ela mais confortável, não compram uma coisa pra ela mais confortável, vou falar uma coisa pra vocês, nem a decoração desse lugar que ela mora, gente, eu não vi, uma decoração, assim, é um lugar digno, né, de viver, aconchegante, porque todos nós, gente, a gente procura fazer da casa da gente um lugar aconchegante, um lugar bom, às vezes a gente costuma até fazer uma sala, né, aconchegante, um cantinho dentro da casa aconchegante, que você gosta de ficar lá nele, né, então, eu não sei não, não sei se eu tô cega não, viu, mas eu achei, gente, aquele, é, quintinete que ela mora lá, muito mal arrumado, muito mal arrumado, não sei quem que era aquela que tava lá com ela, se é alguém que faz companhia pra ela, se é a vizinha, se é a, sei quem é lá, né, elas apresentam tudo, mas não acabam com, no final, não apresentam nada, né, então, pra mim, ao meu ver, gente, aquilo lá, não, não tá legal, porque por ela ser filho, é, mãe, dos caras do jeito que eles é aí, cantor rico, tá tendo nem onde botar dinheiro, mas tão rico que é, né, aí o que que acontece, é, ela fica morando no lugar daquele lá, eu achei muito estranho, não sei se é porque eu gosto das coisas, assim, é, tudo arrumadinho, né, uma decoração arrumada, arrumadinha, não precisa pagar ninguém pra eu fazer, não, a gente mais faz, a gente faz umas decorações na sala de jantar, e vai criando, né, agora, gente, muito me admirou a matriarca naquele lugar, gente, que coisa estranha, agora, vou perguntar um negócio pra vocês também, eu tô ficando, é, louco com esse negócio, na frente da, da tiazona, da amante, destruidora de lar, tem umas fotos dos meninos lá, da Vanessa, eu não sei se é que, pra onde que aquelas fotos viram, gente, será que a boa gente bota foto no banheiro? Meu Deus do céu! Eu não entendi nada ali, uai, abriu a porta, do lado, do lado esquerdo é o banheiro, aí, não sei o que que acontece, que já tem uma banquetinha lá, uma cadeirinha com os trem, com os trem tudo lá, assim, as fotos, é uns trem lá, assim, sentou lá, sentou lá, né, e eu não sei se aquilo lá é um closet, gente, que, porque tem closet que é assim, ó, é, tem o box lá, né, e o resto desse cômodo, é, às vezes põe maquiagem, põe, é, varal com roupa, aquelas, né, guarda-roupa, esses trem, eu não sei que desgrama é aquela, não entendi, foi nada, né, mas vamos supor, mesmo que, mesmo que é um closer, a gente viu a privada, como é que você vai botar roupa, tudo ali perto da privada, não tem condição, né, gente, então, é, aí eu fiquei, depois eu fiquei assim, pensando, gente, e aquelas fotos? Foto no banheiro? Já trabalhei em tanta casa de rico, advogado, juiz, gente que tem dinheiro, mansão bacana, mesmo, aonde trabalha até três pessoas, a cozinheira, a arrumadeira, a passadeira, e nunca vi uma foto no banheiro de ninguém, nem em cima da banqueta, da penteadeira, lugar nenhum no banheiro, nunca vi, olha que eu tenho quase 50 anos, e a coisa que eu mais já fiz na minha vida foi trabalhar de doméstica, doméstica, quando a gente não tem estudo, a gente sabendo limpar uma casa, ser caprichosa, agradar a patroa, tirar os trem, patrão chegava, eu ia tirar as compras, deixava meus patrões carregar a compra, eu mesmo carregava pra eles, e eu agradava meus patrões, né, e aí, eu sempre assim fui, nunca vi, gente, uma foto no banheiro dos meus patrões, nunca, 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 viu, foi uma coisa pra vocês, pra mim foi surpreendente.